O que é a Coruja? O que é a Coruja? Do camisa número 2, na gaveta, sem chance pro goleiro Adilta, marcado por 2, melhor pra marcação do Guarani Esquerdinha, ele contra o Diego Teles, melhor pro esquerdinha, que puxa o contra-ataque, 3 contra 2 Esquerdinha, puxou pra canhota, bateu pro gol! Que golaço! Rubro Negro! Gol! É do Guarani! Essa saída de bola do Afogados ali entre os dois zagueiros Verdade E aqui o Esquerdinha tocou de peito Pra receber na frente Esquerdinha na cara do gol, bateu pro gol Rubro Negro Gol Gol É do Guarani Abraça, 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 abraça O Esquerdinha de... Quem recebe é o Denis Denis puxa pro meio, faz o passe Vai bater de novo o Cantinho Vai de novo o Cantinho, bateu pro gol Gol Da Coruja Gol É do Afogados Obrigado por ver. É do Afogados Obrigado por assistir.